E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos à parte 2 do meu vídeo, né? Da coleção de suculentas. Eu sumi, gente, porque, como eu disse, né? No primeiro vídeo aí, da parte 1, eu tô com labiritite. E eu ainda não melhorei, tá bom? Então, assim, nos últimos dias eu tive muito ruim mesmo. E aqui é o quarto andar. Então, pra mim, subir e descer a escada é muito complicado, tá bom? Por isso que eu tô sumida. Ó, vou começar por aqui. Aqui é onde fica meus ripsales, né? As minhas aloe, gasteria, ou gasteria, né? Eu não sei como é que se pronuncia. Aloe. Aqui eu preciso mudar quase todo mundo de vaso, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem que trocar, porque tem mais de um ano que eu não troco. Tá bom? Muita gente floresceu aqui. Esse ripsales aqui, ele deu um show de flores. Esse outro do lado também. Desculpa o galo do vizinho aí, tá? E aqui ontem deu uma chuva muito forte de granizo. Graças a Deus eu não perdi nada, mas, ó. É muito vento, gente, porque aqui é muito alto, tá bom? Perdi alguns litops também. Aqui a gente teve uma onda de calor muito forte. E de uma semana pra cá começou a chover. Então, assim, tá muita umidade, né? Então, eu andei perdendo umas plantas aqui. E aqui nessa bancada aqui, ó. Daqui pra lá. E vou ter que trocar praticamente todo mundo de vaso. Porque eles já estão sentindo já. Já não tem mais espaço pra enraizar. E talvez tenha coxonilha de raízes. Aqui, aqui nessa parte minha aqui. Eu notei aqui, principalmente nessas fedorentas, né? Como a gente chama. Tá com bastante coxonilha. E eu resolvi subir aqui. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Aí eu já vou começar a aplicar remédio, né? Tirar mudas. E limpar essas bancadas, né? Porque fez muita bagunça ontem por causa do vento. Aí eu vou arrumar aqui. Aí eu aproveitei pra fazer o vídeo. Aqui, gente, eu saio enfiando, ó. Arte floral. Mudinhas. Tudo onde tem espaço. Porque o meu espaço aqui é bem escasso, né? Aqui, essa aqui tá bem. Ela tá florida. Não sei o nome dela. Nunca descobri. Aqui tem a minha cabeça de medusa. Que eu replantei recentemente. Que ela tava muito sofrida. Ela tá adiantada com muita coxonilha de raiz. Ó. Tá florida aqui. Aqui é o hernia zebrina. Não vou falar o nome de todas, não, tá, gente? Porque é muita. Aqui eu tenho a quevelha Tereza. Que eu decapitei. Ela já tá firminha. Já começou a enraizar. Aqui eu tenho o obeso. Que tá caído aqui. Tem que dar uma olhada nele. Trocar o substrato. Ih! Aqui eu tenho muito serviço. Porque aqui, gente, ficou muito abandonado, né? Porque, assim, eu tive internada. E labirintite é muito complicado, né? Muita tonteira. Eu ficar olhando pra baixo. Subir, descer a escada. Tá por fora. Eu não consigo fazer isso. Então, assim, eu arrumei uma pessoa somente pra regar pra mim. Mas, assim, cuidar os cuidados. Arrancar folhas. Ver se tem alguma praga. É só eu mesma. Então, hoje é o dia que eu resolvi, né? Vim aqui pra mim poder dar uma olhada nas minhas plantas. Já achei coxonilhas aqui, né? Mas, sim. No geral, tá tudo bem, tá? Essa aqui não tá bem. Eu vou ter que olhar ela. Ela também não tá bem. Mas tem coxonilha que eu já vi aqui, ó. Tem coxonilha aqui. Tá vendo? Ó, coxonilha. Aí eu vou aplicar remédio. Se for o caso, eu troco substrato. Porque tem muitas aqui que eu não troco faz muito tempo. Essa aqui também, ó. Essa aqui tá bem. Porque eu troquei ela. Aqui eu tenho uma runione. Ali eu tenho uma cante. Todas foram decapitadas, tá bom? Aqui também tem a Albert Bynes. Também foi decapitada. Então, assim, se vocês verem algumas feinhas, é porque houve decapitação. Então, elas estão enraizando, né? Tá no processo de enraizamento. Aqui tem algumas daquele vídeo que eu comprei, né? Muitas morreram. Eu perdi muitas. Tipo, se eu comprei 20, assim, 12 morreram, tá? Pra vocês terem noção. Ali eu tenho uma colorata que tá aí há um ano tentando viver, reviver. Essa planta é muito chata. Aqui eu tenho a Paula. Ó, ela tá florida. Aqui é a Alegra. Quase perdi ela. Aqui também são algumas daquelas comprinhas que sobreviveram. A Vitor queimou, tadinha. O sol tava muito quente, gente. Aqui eu tenho uma das minhas olívias. Chega de mudinhas, eu vou arrancar. A arte floral tem muita, tá? Praticamente aqui. Ó. A arte floral da Olivia. Aquela lá é a Orion. Também tá florida. Porque aqui tá longe pra eu filmar. Deixa eu tirar aqui a arte da frente. Ó. Essa é a Orion. Aqui eu tenho a... Esqueci o nome dela, desculpa. Valentina. Aqui é a falsa Nubia. Eu acho muito chata também. Decapitei ela. Aqui é alguma das Letizias que sobrou. Também queimaram tudo, ó. Aqui onde o grilo comeu. Olha como é que ele fez. Aqui é a subalpina perótico. Que tá muito sentida. Foi atacada pelo grilo também. Essa é outra Olivia que foi atacada. Como que ele comeu tudo aqui. Vocês vão ver umas bagunças aqui. Não liga não, tá, gente? Aqui ontem, ó. Eu comecei a retirar umas mudas. Tá? Das minhas plantas. Vou colocar pra arraizar. Depois eu vendo. Aqui também é algumas que eu comprei. Já não lembro mais o nome. Aqui é a prolífica. Preciso dar uma poda nela. Só de encostar as folhinhas cá em tudo, ó. Esse aqui foi o brinde que eu ganhei. Que eu não sei quem é. Aqui eu tenho uma rubra. Uma das minhas matrizes. Aqui é a Riharruense. Tem alguma coisa errada com ela. Ela tá muito fechada. Eu vou ter que olhar. Aqui é a minha outra subalpina perótico. Então, tem alguma baguncinha. Eu vou limpar tudo. Aqui tem uma laui. Que também foi atacada por coxonilhas de raízes. Infelizmente. Essa aqui é a minha Juan Daniel. Que tava linda, gente. Linda, 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 linda. Mas o grilo comeu ela toda. No miolo. Acabou com ela. Agora, tadinha. Ela tá até florescendo, ó. Mas ele fez um estrago aqui horrível. Horrível, horrível, horrível. Aqui eu tenho uma Romeu. Que também sofreu. Aqui foi coxonilha de raízes. E o grilo. Ele fez a festa aqui. Tá? Aqui eu tenho a Sirius. Adoro a Gavoides. Essa aqui eu também não sei quem é. Quase perdi. Replantei. Ela voltou. Essa colhe eu preciso mexer. Tem alguma coisa errada aqui. Só de olhar eu sei. Tá, gente? E provavelmente a coxonilha de raízes. Com essa umidade toda, elas começam a me atacar. É incrível. Aqui eu tenho um Sedum. Né? Meu vaso aqui eu não mexo nele. Eu tenho outros, né? Que eu tiro pra vender. Aqui eu tenho outro Olívia. E duas Mebina. Tá? Ó. Aqui é uma lega. Ela tá assim torta. Porque ela tá cheia de bebês. E eu tenho que tirar. Vou mostrar pra vocês aqui. Minha Lilacina. Então o xodó meu. Tá comigo há muito tempo, gente. Muito tempo. Ó. Tem três anos. Que ela tá comigo. Tá aqui. Essa parte aqui toma só o sol da manhã. Tá bom? Aqui tem um plástico, né? Que eu protejo da chuva. Só o sol da manhã. Só de tardezinha lá pras três horas. Quando ele vira. Que ele bate diretamente nelas. Aí aqui, ó. Tem um CD de pendurados aqui. Porque eu achei que fosse o passarinho. Que tava atacando as minhas plantas. Mas não era. Não era o grilo mesmo. Tá? Ó. Aqui a... A alba. Mini alba. Alguma coisa assim. Essa aqui eu já não lembro mais. Aqui tem outra cante. Margarete Rappen. Ó. Também tá com bebezinhos ali. Depois eu tenho que olhar. Aqui eu tenho esse arranjo. Aqui que é uma das minhas paixões. Aqui tem dos Monroy. Não sei se é assim que fala. Tem essa aqui que eu não sei quem é. E essa outra aqui que eu não lembro mais, gente. Porque como eu falei pra vocês no outro vídeo. É. O site onde eu comprava foi atualizado. Então todos os meus pedidos sumiram. Então eu acabei perdendo a identificação. E eu tenho a maninha de não colocar a plaquinha, né. Acabo perdendo. Aqui eu tenho uma mínima. Aqui. É a sub-incorimbosa. Que o grilo comeu tudinho, ó. Só ficou isso. Aqui tem um arranjo que eu tenho com Margarete Rappen. E algumas cuspidatas. Que também é um xodó pra mim aqui. Eu tenho que estar sempre virando aqui. Com calma. Pra poder não estragar elas, ó. Ai, já arranquei uma folhinha ali. Ó. Tá na hora de trocar, né. Tá muito cheio. Eu faço muito arranjo aqui. Porque eu não tenho espaço, tá. Aqui também, ó. Tem umas híbridas. Essa aqui é a híbrida da Laui. Essa aqui é uma híbrida com apolidones. Só assim que... Só essa é a identificação que eu tenho, tá. A manduste. Essa aqui é a minha Louvre Rose. Uma das, né. Amo essa planta. Aqui eu tenho até umas mudinhas que eu fiz por folha, ó. Que eu quero juntar todo mundo. Aqui eu tenho uma super boom. Que eu também gosto. Mais Louvre Rose. Eu vou mostrar tudo, tá. Só não vou falar o nome de todas. Senão o vídeo vai ficar muito grande. E o povo sempre reclama, né. Ó, essa aqui eu não sei quem é. Eu ganhei essa planta. Mas quem me deu não soube quem que era. Ela é linda. Ela é meio rosada, sabe. Aqui era uma sanguínea, gente. Olha o que que o grilo fez. Olha. Agora que ela tá refazendo o miolinho dela. Ó. Saindo uma mudinha aqui. Mas vou deixar assim, tá. Por enquanto. Aqui, se eu não me engano, é a Mônica. Não, não lembro mais. Esqueci o nome dela. Também é uma cuspidata. Essa aqui, peludinho. Eu tenho que dar uma olhada nela. Essa aqui é a cocínia. Aqui eu tenho muita planta pra poder replantar, tá. Aqui é a macadame, ó. A florida. A luela. Aqui, ó. Tem algum problema aqui. Queimou. O sol tava muito quente, gente. Nossa, muito quente. Aqui eu sofri muito. Essa aqui é uma híbrida da Rindrops. Eu não sei. Ao certo o nome dela também. Querência. Precisa urgente de um vasinho novo. Mas eu tô esperando essa floração dela terminar pra eu mexer. Aqui eu tenho as minhas Êndio. Aqui eu tenho a longíssima. Já me falaram que não é a longíssima. Mas eu comprei como longíssima, tá, gente. E, enfim. Mas existem vários tipos, né. Várias híbridas e tal. Não sei o certo. Mas é longíssima, tá. Aqui eu tenho a Dionísio. Que ela floresceu. Preciso cortar essa haste dela, ó. Porque já secou. Tá saindo mais aí. Minha Madiba. Que também tá com a floral, ó. Aqui eu tenho algumas cuspidatas. Ó. Eu amo elas também. Aqui tem as minhas Loulas. Tem três aqui. E três aqui. Queria ter colocado tudo em um lugar só. Mas não deu, né. Aqui eu tenho mais uma mudinha da minha que é velha línguas. Aqui, se eu não me engano, é a Blue Course. Ou uma outra. Porque eu andei comprando umas, assim, que tem verrugas. Só que eu não lembro mais o nome. Aqui, ó. Ontem eu vi que começou a apodrecer. Vou ter que mexer. Aqui outro exemplo. Olha essa daí. Olha ali que o Grilo fez, gente. Ele comeu tudo. Agora que ela tá se refazendo aí. O miolo. Tá? Nossa, ele fez a festa aqui. A festa. Mas ele fez o que queria. Ó. Aqui eu tenho a Rana Azul. Que eu andei tirando as mudinhas delas. Aí agora eu tenho que colocar a terra aqui. E aqui é a Fabiola. Olha aí o que o Grilo fez. Tadinha. Né? Mas fazer o quê? Essa aqui eu ganhei de brinde. Eu não sei quem é. Nunca soube. Nunca descobri. E aqui tem as minhas agavoides. Tá? Assim, algumas, né. A maioria aqui é agavoides. Que é a minha paixão mesmo. Eu amo agavoides. Tá? Aí tem lipstick. Tem celeste. Celestina. Porque é tanto nome, né. Que Atlas. É. Essa aqui é. Foi me vendida como agavoide clara. Então, assim. Eu fico meio que na dúvida. Porque cada hora tem um nome diferente, né. Tem muita planta com nome duplicado. Igual eu falei pra vocês. Mas estão aqui. Elas estão bem. Algumas até igual a Ebony. Eu comprei duas, né. Com nomes diferentes. Na verdade, eu acho que foram três. Ó. Essa aqui pode ser a lipstick. Mas essas duas aqui eu sei que é a Ebony. Né? Aqui, se eu não me engano, é outra Sirius. Aqui eu tenho uma lipstick também. Deixa eu focar pra vocês verem. Outra aqui é lipstick também. Deve ter alguma variação com algum outro nome. Tem várias, gente. Algumas sofreram bastante. Por causa do sol. Mas eu não tenho outro lugar pra colocar. Então, elas têm que ficar aqui. Né? Aqui eu tenho um cacto também. E aqui tem um arranjo de agavoides. Olha. Lipstick. Taurus. Essa aqui eu já esqueci o nome dela. São muitas. Aqui tem uma que tá toda manchadinha, ó. E elas são enormes, tá? Ó. Estão nesse vaso de barro. E aqui pega chuva, tá? Aqui elas tomam chuva. É só quando chove granizo que eu tiro. Porque como o vaso é de barro, é muito pesado. Então, o vento não consegue derrubar, não. Mas, se chover granizo, eu tenho que tirar e colocar aqui debaixo da bancada. Assim que eu faço, tá? Pra não deixar que as pedras quebrem elas. Aqui eu tenho uma... Um vaso de barro cheio de jadeitas. Que é outra paixão da minha vida. Elas estavam enormes, gente. Pote 11. Elas sofreram tanto com coxonilha de raízes. Que elas diminuíram. E agora que elas estão se recuperando, inclusive, vão florescer, ó. Tá? Pera que eu vou dar pausa e esperar o rapaz passar ali. Porque, senão, não tem como eu conversar junto com ele, né? Bom, vamos voltar aqui, né? Esperem o rapaz da laranja passar. É galo, a laranja, é complicado, gente. Aqui é bem movimentado, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu conseguir clarear pra vocês aqui, mas não vai dar, não. É porque aqui tá nublado, gente, ó. Tá? Tá nublado e vai chover. Então, aqui eu tenho as minhas jadeitas. Que agora elas estão bem. Eu não tiro, tá, gente? Pode chover, molhar, não ligo, tá? Eu só tiro mesmo em caso de granizo, como teve ontem. Aí eu tiro. Tá bom? Aqui também eu tenho outro arranjo, ó. Aqui eu tenho uma óleo. Tá muito bonita. Queria muito que vocês vissem esse tom neon que tá em volta dela aqui. Aqui também eu tenho aqui outro sédulo. Esse aqui se propaga muito rápido, né, gente? Ele enche muito rápido, tá ficando pendente. Essa aqui eu ganhei na época como Fiona. Não sei se é mesmo, tá? Aqui eu tenho uma base full, que é outra matriz que eu tenho. Eu acho que essa daqui é aquela Royal Flash. Flush. Ai, desculpa. Eu acho que é alguma coisa assim. Não me lembro mais. É a única que me sobrou, tá? A óleo tá florida, ó. Aqui eu vou arrancar essas hastes florais todas, tá, gente? Eu vou arrancar. E eu planto tudo. Tento fazer muda através das hastes, ó. É muita haste. Olha que confusão de haste que tá aí. Então, como eu vim pra cá pra fazer isso, eu resolvi fazer o vídeo pra vocês. Tá? De longe a bancada é assim, ó. Vem o moço da laranja de novo. Aqui de longe fica as minhas agavoides. clarei um pouquinho pra vocês verem, ó. Mas oscila aqui por causa da claridade. Tem lugar aqui que é mais claro mesmo, tá? Os CDs aí pra espantar os passarinhos, porque senão eles bicam as minhas plantas e eu fico triste com isso. Acho que aqui eu mostrei quase tudo, né, pra vocês. Deu pra vocês verem tudo, né? Não falei o nome de todas, mas eu acho que eu mostrei todas. Ó, de novo. Vou mexer em muitas plantas aqui, tá, gente? Muitas vão ser replantadas de novo. Porque só de olhar assim eu sei que tá acontecendo alguma coisa errada. Aqui, gente, ó. Essa aqui é a Lindsayana, tá? Que já me falaram que nada mais é do que a Riharroenses. Então, eu não sei. É muito complicado, porque tem muita gente que fala uma coisa, o outro fala outra. E a gente acaba ficando perdido. Mas eu comprei como Lindsayana. Ela tá florescendo. Ela é bem grande, ó. Essas pontinhas lindas dela. Aqui eu tenho uma colorata. Tirei um monte de mudinha dela. Tá enraizando lá embaixo. Tem mais uma mudinha aqui. Aqui eu tenho um cactinho. E aqui é uma Super Boom. Tá bom? Aqui esse vaso aqui, gente. Eu saio colocando as folhinhas tudo aqui. Brota tudo. Largo aqui. Toma chuva. Sol direito da tarde. Aqui é uma... É a arte. A arte não. É o caule da Super Boom. Que eu decapitei. Tá bom? E aqui é a minha Mickey Way. Eu sou apaixonada por essa planta. Eu acho ela linda. Olha o tamanho da arte floral dela, ó. Vai abrir ainda. As florzinhas estão fechadas. É uma planta que eu acho de muito fácil cultivo. E ela dá muita muda. Eu virei ela pra cá pra mostrar pra vocês. Mas, geralmente, ela fica virada pra lá. Tá bom? Tem umas mudinhas aí. Ontem eu arranquei algumas. Aqui também tem uma base full. Porque ontem eu tirei mais de 20 bebês dela. Tem que colocar a terra. E o grilo também comeu ela, ó. Inclusive, comi nos bebês que estavam aqui embaixo. Tá? Aqui tem a minha Kubik Frost. Que ela tá virando uma torre. E eu vou decapitar ela. Não tô gostando dela assim. Eu não sei se o formato dela é esse. Eu nunca vi uma assim, né? Não sei se ela fica assim mesmo. Ela não tá estiolada, tá? Ela tá bem compacta, ó. Ó, porque as folhinhas não estão espaçadas, né? Mas ela tá ficando assim. Aí eu vou decapitar ela. Tá bom? Essa é a Kubik Frost. Ela tá bem roxinha. Porque aqui tá ficando escuro. Não tá dando pra ver de novo. E aqui eu tenho uma outra agavoide. Que também é enorme. Tá bem grandona também. E fica aqui. As florais. Fica aqui no tempo mesmo. Assim, no tempo que eu digo assim, né? É sol direto e chuva também. Tá bom? Vamos passar pra cá. Aqui eu tenho uma mudinha da Agila. Que eu peguei como segunda matriz. Porque a minha quase morreu. My Allen. Foi comida pelo grilo. De tudo quanto é jeito. Tadinha. Ontem eu tirei umas mudinhas dela aqui também. Aqui tem um sédum. Ó. Eu tenho outro lá embaixo. Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Que ele tá muito bonito. Ele tá florido lá. Aqui eu tenho umas cromas. Ó. Uma croma. Ó. Outra croma. Aqui. Foi uma mudinha que eu ganhei de brinde. Que eu não sei o nome também. Não me falaram. Olha como é que tá esse vaso lotado. É super vivo, né? Que fala. Se eu não me engano. Fica aqui também, tá gente? Sol direto. Da tarde toda. Não importa quantos graus. E ele fica aí. Pega a chuva. Então aqui são as minhas Debbie. A suculenta considerada comum. Mas que eu acho linda. Ela tá com uma cor maravilhosa. Já teve até a mais colorida. Mas agora com o frio dessa semana. Ela vai estressar mais ainda. Tá? São duas. Aqui. Outra imbricata que eu tenho. Ela fica rosa. Mas não está. Tá bom? Aqui é a Dust Rose. Acho que é assim que se pronuncia. Ó. Essa cuia é 23. Tem que vir aqui arrancar essas folhinhas secas. Agora, graças a Deus, tem dois dias que eu tô bem. Eu vou voltar aqui, né? Pra cuidar delas. Porque eu não posso deixar elas assim jogadas, né? Ó. Outra imbricata. Que também fica rosa. Dá pra vocês verem aqui pela beiradinha dela. E essa aqui é a minha gila. Ela tava imensa. Culpou toda essa... Culpava toda essa bacia que é enorme. Mas... Foi atacada por coxonilhas. Então, eu cuidei dela. Replantei. E agora ela tá se recuperando. Mas ela sofreu, tadinha. É uma das plantas mais antigas também aqui da minha coleção. Tá? Ó. Mas ela foi coxonilha de raiz. Tá bom? Não foi o grilo, não. Aqui eu tenho cetosa. Que já me falaram que não é a cetosa. Mas eu tenho essas duas mudinhas. A panta de frios. Que vai florescer, ó. Essa é a panta de frios. E aqui é um arranjo que eu tenho somente das melacos. Amo essa planta, gente. Quando ela estressa e fica escura, ela fica muito linda. Eu tenho quatro. Tem uma grandona que tá aqui atrás, ó. Também tá com ar. Não vai nem mexer, não. Porque eu tive que escorar ela ali pra ela não cair. Ó. Esse aqui eu esqueci. Tem um nome muito estranho. Ele floresceu. Linda a floração dele. Eu cortei porque ele ficou muito murcho. Ele ficou muito fraco devido à floração. Tá? E aqui... Também. Pra mim é a cetosa. Mas já me falaram que não é. Ó. Tá com cetosa. Mas já me falaram que não é. Né? Eu tenho um anacampceros. Acho que é assim que se pronuncia. Queimou também. Tadinho. Por causa do sol. Aqui. As letizias que eu comprei. Só ficaram essas. O resto queimou tudo do sol, gente. Queimou mesmo. E outras fungaram e morreram. Porque o clima aqui ficou assim muito maluco de repente. Tá bom? Aqui, ó. É minha cástula arborensis. Tá? O caule dela já é lenhoso. Ela tá comigo há muito tempo. Tem uns dois anos e meio. Quase três anos. Eu replantei ela. Ela tá sentindo. Por isso que tem algumas folhas aí que estão amarelas. Minha patinha de urso também. Vivo tirando mudinhas dele. Olha o caule também. Já tá lenhoso, ó. Ele também é bem antigo aqui. Deixa eu focar pra vocês verem. Replantei ele porque o vento derrubou e quebrou. Ele era bem maior. Mas o vento derrubou e quebrou. Aqui o vento é bem bruto. Muito forte. Ainda mais que é no quarto andar, tá? Essa aqui é minha híbrida da mandala, gente. Eu amo essa planta. Decapitei ela porque essa bacia é enorme. E ela começou a murchar. Porque já não tinha mais espaço pra ela. É uma planta que fica muito gigante. Tá bom? Aqui eu tenho meu senécio azul cristata, tá? Ele é cristata. Ele floresceu. Preciso trocar o substrato dele também. Outra planta aqui não me dá trabalho nenhum. Olha ele cristata ali, ó. Embaixo o leque lá, ó. Aí eu coloquei esse tijolo aí pra segurar ele. Porque eu fico com medo do vento derrubar, né? Aqui é outra híbrida da mandala, ó. Que eu também decapitei. Coloquei ela na cuia 23. Pra ela se comportar. Porque senão eu não vou ter lugar pra colocar. Ela é muito grande. Aqui é uma ranaicada. Que sofreu com nematóides. Decapitei. Tá indo, né? Tá bem. Porque já tá dando teaste. Né? Ela já enraizou um pouco. Morning light. Que também tive que decapitar. Que tava enorme. Tudo cuia 23, tá, gente? Outra rubra. A rubra eu tive que decapitar por causa de nematóides. Mas tá bem, tadinho. A planta é fácil de cultivar. Mas ainda tá meio sentida da decapitação. Essa aqui é a minha rubela. Eu amo essa planta. Quando ela fica vermelha e tal, eu amo. Tá bom? Aqui eu tenho uma sinocrácula. Com aquela lá que eu mostrei no começo do vídeo. Que tava morrendo. Por isso que eu sempre faço mais matrizes, tá, gente? Sempre coloco uma mudinha em algum vaso. Porque caso eu perca uma, né? Eu não fico sem nenhuma. E essa aqui é a minha pálida. Isso era enorme. Enorme. Era a coisa mais linda. Mas devido às coxonilhas, ela diminuiu de tamanho. Quando eu fui ver, não tinha nem casinha, não. Era mansão de coxonilha nas raízes dela. Aí eu decapitei e ela tá se recuperando. Tá? Queimou. Né? Porque aqui o sol é direto. Mas ela vai ficar bem. Tá bom? E aqui é um arranjinho que eu fiz. Com as mudinhas que eu ganhei de uma amiga minha. Tá? Aqui tem a fantome. Aqui tem aquele diamante. Alguns ceduns. Outra sinocrácula. Mas estão com recuperação. Tem pouco tempo que eu fiz. Então, elas não estão tão bonitinhas assim, não. Mas, enfim. Tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Tem sempre alguém que reclama dos meus vídeos longos. Mas eu já falei. Quem não gosta é só não assistir. Né, gente? No começo do vídeo já fica quantos minutos tem. Se você não gosta, não assiste. Não é mesmo? Mas pra mostrar uma coleção, não tem como o vídeo ficar curto. Né? Se não seriam vários vídeos. Aí ficaria chato. E eu, por exemplo, eu adoro ver plantas. Adoro vídeo longo. Então, e a maioria de vocês, eu sei que gosta. Então, é o que importa. Tá bom? Essa é a minha segunda parte. E a última. Da minha coleção de suculentas. Tá bom? Vamos dar mais uma voltinha aqui pra vocês verem. Eu vou tentar clarear aqui. Eu, estando bem, gente. Eu vou fazer vídeo. Eu sei que vocês sentem falta. Tem tanta gente que manda mensagem, oração pra mim no meu WhatsApp. Eu queria agradecer vocês imensamente. Isso é muito importante pra mim. Tá? Eu sou uma pessoa de muita fé. E... Mas a gente não pede pra ficar doente, né? E eu não consigo fazer vídeo. Tando tonta. Né? E fora os sintomas da labirintite, que é muito forte. Né? Tem muito enjoo. Né? E eu fiquei andando de amuleta durante muito tempo. Então, a minha crise foi muito forte. Por isso que eu sumi. Tá? Mas eu não vou deixar de fazer vídeo, não. Eu, estando bem, eu vou vir aqui e vou fazer. Tá, jóia? E se vocês precisarem falar comigo, pode... O meu WhatsApp sempre fica aqui. Minha página do Instagram também sempre fica aqui. É só vocês me chamarem lá. O que pode acontecer é que eu posso demorar um pouco pra responder. Né? Porque o canal, graças a Deus, é grande, né? A minha página do Instagram também é muito grande. Então, são muitas pessoas. Mas eu respondo praticamente todo mundo. Eu só não respondo mais aqui nos vídeos. Tá bom? Eu não respondo, não. Vocês podem me chamar no WhatsApp. Porque lá é mais fácil pra eu responder, tá? Eu preferi responder em um lugar só. Ficar mais fácil pra mim. Tem os meus arranjos aqui. Achei que fosse perder tudo ontem, gente. Por causa da chuva. Fiquei desesperada. Mas graças a Deus, ó. Não perdi nenhuma. As que eu perdi foi através do grilo, queimadura e fungos. As que eu comprei, essas últimas que eu comprei. Eu fiquei muito triste. Eu perdi quase todas. Foram todas por causa de fungo, tá? Não deu pra salvar uma folhinha. Nada. As ficaram pretinhas mesmo. Fungou mesmo. Essa aqui é a gavóide. Aqui é bem chatinha. Era uma híbrida da Romeu com a lilacina. Chata. Mas tá aí. Muito chata. Essa aqui tava bonita. Mas o grilo também tacou ela, ó. Não teve jeito. Tacou. Essa quase morreu também. Eu queria que mostrasse a cor real. É muito lindo. Ela chama Havóide Clara. Parece até variegata, né? Mas ela tem uma cor neon. Verde neon. Muito linda, gente. Mas o celular não pega. Ó. E essa é a minha coleção. Minha paixão. Minha terapia. Adoro ficar aqui. Pena que eu não pude, né? Ficar com tanta frequência. Essa cuspidata aqui, ó. O grilo comeu ela mesmo, gente. Ela sofreu, tadinha. Como ela sofreu. Tá? Ela sofreu muito. Por isso que ela tá feia. Ela tá se recuperando. Tem uma outra que é essa aqui, ó. Também. Ele comeu ela toda. Comeu os bebês todos embaixo. Nossa, eu fiquei muito triste quando eu cheguei aqui. Quando eu vi, eu falei, meu Deus. Aqui eu tenho Madibas também. Que eu tô fazendo de segunda matriz. Ela tem três cabeças. Essa aqui eu esqueci o nome dela. Ela tem um nome diferente. Tá cheio de mudinhas. Eu vou tirar também. Ó. Eu tiro e coloco pra venda, tá? Eu vendo suculentas. Eu vendo cátos. Conforme eu tenho. Vou comprando pra revender. Faço através das minhas. E assim a gente vai se virando. Né? É a minha única fonte de renda. Essa aqui eu acho que chama Valvlette. Eu não sei como se pronuncia. Mas é linda. Sou apaixonada por ela. Olha só que linda. O cacho de flores dela. Mas as flores da suculenta são quase todas iguais, né? Mas eu vou tirar. Tá? Principalmente essas assim que estão bem sequinhas, ó. Eu já vou tirar tudo. Vou arrancar. Não vou acabar aqui. De fazer o vídeo pra vocês. Eu vou arrancar as hastes. Praticamente todas. Tá? Todas mesmo. Ó. Tem muita coisa pra eu fazer aqui. Misericórdia. E há quem diz que não dá trabalho, né, gente? Imagina. Nossa, dá muito trabalho. Quanto mais, mais trabalho. Mas eu amo. Porque quando eu tô com as minhas plantas, eu não penso em nada. Assim, o dia passa muito rápido, né? É uma terapia muito gostosa. Então, quem tiver que trocar, eu vou ir trocando. Vou tirando as mudas. Vou arrancar nas hastes. Vou colocar remédio aqui pra... Pra coxunilhas. Vou ter que tirar tudo pra limpar. Olha como é que tá aí. Sujo. Mas ontem ventou muito aqui, gente. Eu fiquei com medo. Isso tudo cair. Mas graças a Deus, não aconteceu nada. Tá? Que minha pampa, tadinha, que foi... Ela foi comida. Ela foi queimada. Nossa. Agora que ela tá ainda, tá? Com os bebezinhos ali. Mas ela tá tão feinha, tadinha. Mas ela vai se recuperar. Se Deus quiser, ela vai se recuperar. Tá bom? Também tem outra crasso. Adoro ela. Quase perdi também. Aqui o clima é muito úmido, gente. Muito úmido. Então, eu tenho muito problema com coxunilha na minha coleção. Tá? Aqui, olha só que queimadura mais feia. Queimou. Que pena. Vou ter que dar uma olhada na minha rei rarroense. Tem alguma coisa errada com ela. Valentina. Acho muito fácil. Cultivo. A haste dela, gente. Vocês podem plantar. Quem tiver. Dá muita muda, tá? Ela pega com muita facilidade a haste floral dela. E por aí... Acho que é... Blue Waves. Eu não sei, gente. Eu esqueci. Vocês me perdoem, tá? É muita planta e eu acabo esquecendo mesmo. Essa aqui é uma Hakuho. Coxunilha também. Essa aqui é uma híbrida da Taça dos Belos. Vou mostrar minhas Taça dos Belos ali pra vocês. Ó. Pit Pride. Linda. Eu tenho duas. No outro vídeo tem a outra. Maravilhosa. Não me dá trabalho também. Mas costuma queimar. Ó. Queimou. O sol. O sol queimou ela. Então é isso. Tá, gente? Ó. Essa é a minha coleção. Aqui tem algumas hastes. Desculpe a bagunça. Desculpe algum erro. Eu espero que em breve eu possa voltar com mais vídeos pra vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui temos fedorentinhas que eu vou trocar tudo. Porque eu já vi que estão com coxunilha. Deixa focar. Eu tenho algumas. Não tenho muitas não. Mas eu tenho algumas. Eu gosto delas. O telefone tá dando algum problema aqui. Não sei o que é. Mas tá terminando. Vou dar só mais uma última voltinha aqui pra vocês olharem. Tá vendo? Outra matriz. Essa aqui eu tenho três matrizes. Pra eu fazer muda dela. Tá? Essa é uma mais rara, né? Digamos assim. Desculpa aí, tá, gente? O desfoque. Mas o telefone meu, ele não anda muito bem, não. Talvez eu vou ter que trocar de celular. Ó. Meus litops. Perdi muitos, tá, gente? Vou plantar enjoadinha. Essa aqui também vai florescer. Que é a arte floral dela aqui. Ó. Uma florzinha rosa. Aqui também vai ter flor. Mas hoje tá nublado lá nos cactos também. Eu ia mostrar pra vocês. Mas, infelizmente, não tem flor. Porque não tem sol. Ó. Aqueles páticos, aqueles peites. Beauty, né? Tem que trocar ela, tadinha. As não estão aguentando ficar isso. A cuia é 13. Tá muito pequena. Esse aqui é o meu diamante. Bem velho na minha coleção também. Tá com arte floral, ó. Vou tirar o CD da frente aí pra vocês verem. Tá bom? E é isso. Agora eu vou descer rapidinho lá embaixo. Pra me mostrar pra vocês. Eu tenho uma roia. Que é igual essa aqui, a variegata. Né? Roia compacta. É flor de cera, né? A minha floresceu, gente. A minha sem ser variegata. Normal. Ela floresceu. Essa aqui eu tenho que trocar ela. Ela floresceu. Eu vou lá mostrar pra vocês. Eu acho que ela ainda tá florida. Depois de três anos, tá? Ela me deu a primeira floração. Muito bonitinha a flor dela. E é isso. E aqui eu vou trocar todo mundo de vaso. Quer dizer, de substrato. O vaso vai ser o mesmo. Aqui as minhas tácitas. Ó. Essas são as minhas tácitas belas. Uma floresceu aqui. E o passarinho foi fazer polonização, né? Bebê. Mexi lá na minha flor. Quebrou. A minha flor da tácitas belas. Eu esperei tanto tempo. E ele quebrou a haste. Infelizmente, da flor. E é isso. Agora vamos lá embaixo. Pra finalizar o vídeo. Que tá muito grande. Só pra me mostrar a flor de cera pra vocês. Tá bom? E aqui, gente, ó. Tá a minha flor de cera. Aí ela deu esse cachinho de flor aí. Vou tentar colocar a mão aqui. Porque eu fiquei um pouquinho tonta de descer ali. Ó. É a primeira vez que ela floresce aqui. Depois de três anos, tá? Ela é enorme. Eu vou afastar aqui pra vocês verem. Ó. Ela tá no alto. Colar de pérolas também. Essa aí é a minha flor de cera. Ela é enorme. E demorou três anos pra ficar desse tamanho. E pra me dar o primeiro cachinho de flores. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Aí. Muito bonitinho, né? Muito lindo. Enfim, gente. Me perdoe o vídeo longo. Pra quem não gosta, tá? Mas, enfim. Tem que ser longo. Porque eu tenho muita planta. E pra quem gostou. Fica aqui minha gratidão. E meu muito obrigado. Fiquem com Deus. E orem por mim. Pra que eu me cure logo. Pra que eu possa fazer mais vídeos ainda pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. O meu Instagram tá aqui embaixo, tá? Na descrição aqui do vídeo. E meu WhatsApp também. Tá, jóia? Nossa, eu não quero focar. Mas, enfim, amados. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. Um beijo. Tchau. Tchau.